Olha só, gente, hoje é o Dia Nacional da Saúde. Será que a gente tem o que comemorar? Pelo visto não, viu? Arassatuba, quem mora em Arassatuba e depende aí do SUS, reclama e reclama com razão, viu, gente? Os problemas são muitos, são inúmeros, viu? E não existe previsão nenhuma de quando vão ser solucionados. Dá uma olhada. Eu tenho dois netos, o Lucas, que tem um aninho, e a Rebeca, né, que tem dois anos, pertinho de fazer três. E todas as vezes que eu vou no UBS do Moarama, é uma dificuldade, porque não encontramos pediatra. A gente só encontra, é o clínico geral, que ele mesmo não quer atender criança. Ele fala que não é a área dele, que ele não está lá para atender criança. Tem que ter mais respeito, mais atenção com a população. A dona Marlene sempre ouve a mesma afirmação do clínico geral quando leva o neto nesta unidade básica de saúde de Arassatuba. Eu queria até que tivesse pediatra, né, para as crianças, né, faz falta um pediatra. Por que não tem? Quando a senhora traz o Gabriel, o que acontece? Tem que passar no clínico geral. Fazer o quê? Eu dependo de postinho. Eu não posso pagar consulta, eu sou pobre. A população também tem dificuldade para marcar consulta na rede básica de saúde. Tem paciente que enfrenta uma longa fila e, às vezes, nem consegue atendimento. É o caso da Sarita. Pedi a consulta, mas disseram que ia demorar um pouquinho, mas aí foi vindo e faz um ano, vai fazer um ano que eu pedi essa consulta e até agora nada, não me ligaram. Liguei lá para saber, disseram que tinha muita gente na frente e era para aguardar mais um pouco. Eu acabei indo procurar um plano particular. Outra realidade na saúde pública de Arassatuba são as obras atrasadas. Esta UBS, construída no Jardim Águas Claras, na Zona Norte, por exemplo, deveria ter iniciado os atendimentos em abril do ano passado, mas ainda está fechada. Quem mora no bairro precisa percorrer um longo caminho para conseguir atendimento médico. Tem que atravessar a rodovia, pegar coletivo, para ser atendida no postinho do TV. E nem sempre tem médico. Além dessa UBS, existem mais três que não têm previsão de quando vão ser inauguradas. Obras importantes para atender a população, como as unidades de pronto atendimento, também estão paradas no tempo. Uma das UPAs fica aqui na zona sul da cidade. Como mostra essa placa, ela deveria ter sido inaugurada há mais de um ano. Mas a obra orçada em quase 3 milhões de reais ainda não terminou e está parada. O que a gente vê aqui é que o local que deveria atender milhares de pacientes está completamente abandonado. Vejo isso aqui abandonado, ninguém trabalhando. E quando a gente precisa procurar médico, tem que ir ou na América do Sul ou lá do outro lado da cidade. E aqui abandonado, sendo que a gente precisa disso daqui. A UPA da Zona Leste está com a inauguração ainda mais atrasada. A unidade deveria ter sido aberta à população há mais de três anos. O local seria referência para mais de 40 mil pacientes. Dinheiro nosso que está aí abandonado também, né? Exatamente isso. É um descaso com o dinheiro público. Parece que os governantes não estão nem aí com o dinheiro público. Fazem aí as coisas, parece que sem planejamento. Constrói e depois não tem como inaugurar porque não tem dinheiro. Enfim, é uma coisa terrível. As pessoas ficam bravas, ficam bravas com razão. É uma falta de respeito danada com o paciente, com quem precisa. Gente idosa, gente com criança tendo que atravessar a cidade em busca de atendimento. Sendo que tem a estrutura pronta ali, só que não começa a operação. Bom, a gente foi atrás aí de respostas, né? Se é que existem respostas para problemas tão evidentes como esse que nós mostramos. A Prefeitura de Aracatuba contou o seguinte para a gente. As UBSs possuem medicamentos necessários para o primeiro atendimento. Os pacientes são enviados depois à farmácia municipal e lá são atendidos conforme as necessidades de cada um. Bom, em relação ao prazo para a entrega das UBSs e das UPAs, a Prefeitura disse que elas estão em fase final de instalação. Então tá bem devagar, viu? Como eu sempre falo, há passos de tartaruga, né? Que tem unidade que deveria estar pronta há quase três anos e continua em fase final de instalação. Já sobre a falta aí de médicos especialistas, a Secretaria de Saúde do Estado disse que a contratação de pediatras cabe à Prefeitura. A gente voltou para falar com a Prefeitura mais uma vez, que tá um jogo de empurra danado, viu? A Prefeitura falou o seguinte, que todo atendimento nas UBSs é feito por médicos generalistas, ou seja, o clínico geral, e se for necessário, envia o paciente a um especialista. A Prefeitura falou também que tá organizando aí a contratação de novos médicos por meio de um concurso público. O povo tá bravo e tá difícil, né? Tá difícil a gente conseguir acreditar que alguma coisa vai mudar aí na saúde pública aqui da região, porque realmente tá muito complicado e cada vez pior, né?